Olá pessoal, meu nome é Juan Carneiro Jucao, estou aqui no American Top Xiana e ele é meu chico aqui, Chris Cruz. E hoje eu quero mostrar algumas variações da De La Rivoire. Eu uso essa posição muito em muitos torneios e BJJ. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá. Eu estou aqui no De La Rivoire com o De La Rivoire. Muitos do tempo, quando eu uso meus hooks, meu De La Rivoireire, o cara no top controla meus pincelos para tentar passar meus pincelos. Isso é o que eu quero. Muitos do cara não deixe meus pincelos e não deixe meus pincelos. Mas agora, nesse momento, eu deixe ele pegar meus pincelos. Eu uso seus pincelos para sweeping ele, certo? Vamos fazer o primeiro passo. Então, eu coloco meu pincelos, ok? Eu coloco meu pincelos aqui. Se ele não, eu coloco para mim, ok? E depois eu coloco. Quando eu coloco, eu coloco meu pincelos, eu coloco meu pincelos e coloco meu pincelos, ok? E depois eu coloco meu pincelos, ok? O que você acha? Você acha que ele pode ir para o meu pincelos? Ok? Isso é tudo bem. Ele pode. Ele não tem espaço para o pincelos para colocar o pincelos. Então, eu coloco meu pincelos, ok? Então, eu coloco meu pincelos aqui e coloco meu pincelos. Boom! E aí eu coloco meu pincelos. Ok? Então, eu coloco meu pincelos aqui, ok? Se ele não coloco meu pincelos, eu coloco meu pincelos, ok? Então, eu uso o guarda de De La Riva muito, você sabe, Marcelo De La Riva, ele me mostrou essa posição quando eu estava no Brasil, e ele é realmente seguro, eu recomendo que vocês usassem, você sabe, De La Riva é um cara de pele, e ele é sempre com um cara forte, então, eu aprovo essa posição, eu vou aprovar o guarda de De La Riva, eu recomendo, o guarda de De La Riva é o bom.